Que satisfação! Capítulo desse me dá, meu irmão! Capítulo 207 de Black Clover, A Fúria dos Elfos. Olha só o que o Rist fez. O Yuno até fica babando o cara, né? Meu Deus, a magia dele está num nível completamente diferente. Insira aqui sua frase clichê de poderzinho. Só que o Rist fez um alguém que dama, né, meu filho? Ele pegou o poderzinho emprestado dos elfos. Mas ainda assim, que magia absurda! E o Asta querendo evoluir? Como diria o Yami, superar os seus limites! É a hora do Asta brilhar nos próximos capítulos! Vamos analisar esse aqui? Vamos agora! Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter. Também visita o site que está aí na descrição e ouve o nosso podcast. Lembra também que hoje, às 20 horas, temos live aqui no YouTube. Vamos falar de Black Clover comigo? A gente vai conversar sobre o One Punch, Menanatos no Taizai e os capítulos da Jump de hoje. É claro que não pode faltar Black Clover. Mas vamos para o começo do capítulo 207, onde o Asta trava o golpe do demônio. Ele estava com aquele tridente derretendo tudo. Mas, véi, a antimagia do Asta para o tridente, mas não para a magia das palavras do demônio. É impressionante. Vai pra lá! E o menino vai. E ele manda tempestade de espadas também. Olha, eu estou gostando muito do trabalho de quadrinização do Yukitabata, porque, vejam só, o contorno dos balões. É um detalhe, mas ajuda tanto na fluidez da nossa leitura. Quando o demônio está falando, vejam aí o contorno do balão. Nessa primeira página mesmo, tempestade de espadas, tem um tipo de contorno. Vejam embaixo, quando o demônio está raciocinando, pensando com ele mesmo. Como o contorno já é outro, mais esfumaçado. Pô, muito bacana isso. Então, o demônio já está vendo o perigo que a espada do Asta representa. E quando ele manda essa tempestade de espadas, chega a cavalaria, né? O Asta não conseguiria defender tudo só. A gente vê que essas espadas da tempestade de espadas caem numa velocidade frenética. E o Asta estava lá, louco, tentando focar e defender as espadas em um momento anterior. E mal conseguia. Por um pouco ele conseguia. Então imagina ele em queda livre, recebendo esse golpe. Mas aí vem o Rist, o Lumiere, o Patori e o Yuno. Galera, é maravilhoso ver esse povo unido. O demônio há 500 anos está colocando os humanos e os elfos, uns contra os outros. E aqui eles estão unidos contra o demônio. A verdade foi descoberta. E agora vamos em frente, eliminar esse mal. O Yuno, ao ver o Rist, analisa e admira. Pô, a magia desse cara está num nível totalmente diferente. Quer dizer que esse é o líder dos elfos despertado. E o Yuno ainda sente algo mais. O que é esse calor que eu estou sentindo? Uma sensação tão nostálgica. É porque a alma de elfo que está dentro do corpo do Yuno é a do filho do Rist com a Tetya. A Tetya que é a irmã do Lumiere, o primeiro mago imperador. Então, muito massa você perceber que o Yuno está tendo essas sensações, esses sentimentos. E isso depois deve ser esclarecido quando eles derrotarem o demôniozão. Antes do Rist e do Lumiere irem embora de vez, eles vão esclarecer alguns pontos. Sim, galera. Novamente, eu acredito que não ficaremos com os elfos e o primeiro mago imperador como aliados. No máximo, a Securi continuará como Nero, de repente, e pode voltar de novo a forma humana dela. Mas o Lumiere e o Rist devem descansar em paz, finalmente. Porque se eles sempre forem usados como recurso, a gente vai se sentir muito a salvo. E eu quero me sentir em perigo nos próximos arcos de Black Clover. Eu quero ver os personagens da Black Bull e do Reino de Clover como um todo. Foi Goleon, Nozel e tal. Quero ver esses personagens se superando. Se você sempre usar o Lumiere e o Rist, fica tudo muito fácil. Extremamente fácil. Se bem que não tá fácil aqui, né? O próprio Patole percebe que o Rist e o Lumiere juntos não conseguiram derrotar o demônio. Aí é que vem a Securi. Parece que ela agarrou o braço cortado do Lumiere. E ela entrega para o seu mago imperador e já manda uma magia de selamento para grudar o bracinho de volta. Também lembrou muito o mangi de Blade, a lâmina do Imortal, que é só encaixar de novo o braço, né? E os vermes vão se reconstruindo. Mas no caso aqui é mais tranquilinho. É mais limpo. É uma magia de selamento ao contrário. E o Asta fica doidinho. Meu irmão, que magia massa é essa? E o Asta te conhece de algum lugar para a Securi, que é o Nero, né? Então, e aí? Eu te conheço de onde? E ela pega o Asta pela bochechinha. Menino, foca na luta. Muito bonitinho esse momento, Asta. Ai, véi. Que interação legal. E o demônio só. Meu irmão, não acredito não que eu tô lutando com um bando de tabacudo, véi. Um bando de tabacudo que não tem grimório de quatro folhas. Pera aí, demônio tabacudo. Tabacudo é tu. Vê só. O Asta tem um grimório de cinco folhas. Não é de quatro folhas. Tem as problemáticas, mas é de cinco folhas. Em questão numérica ganhou. Mas olhe. Beleza. O Patori, ele perdeu o grimório dele para o demônio. Então, o grimório do Patori de quatro folhas virou de cinco folhas e tá nas mãos do demônio. O grimório que era do Rist é esse de cinco folhas do Asta. Tem um grimório do mago imperador, o Lumiere. Que é de quatro folhas, mas parece que não tá aí, né? Da Securi. Também não tá aí e não é de quatro folhas. Mas o grimório do Iuno... É de quatro folhas! Você cai sua boca, seu demônio tabacudo. Então vocês não podem ganhar contra mim. Claro que podem. E tu analisou errado? Aí chega a Securi. Cala a boca, seu idiota! Aí ela tem um flashback com o Migo dela. Migo não. Eu queria tanto que esses dois ficassem juntos. A Securi e o Lumiere. Eu chipo demais. E aí, olha as palavras do Lumiere. Mais desse personagem que eu conheço pacas e já admiro bastante. Ele diz aqui... Pô, todo mundo diz que o meu grimório de quatro folhas é especial, é incrível. Mas eu acredito que todo mundo é especial e incrível com os seus poderes. Eu acho que se todo mundo usa a sua habilidade para o bem dos outros, o mundo vira um lugar melhor. Que personagem é esse, velho? O Lumiere é bastante admirável. Que o Asta vá por esse caminho. Que o Reino de Clover vá por esse caminho. Era um caminho que estava sendo trilhado pelo Július Nova Crono. Pô, velho. Só de lembrar que o cara morreu. Mas bom, quando a Securi tem essa lembrança das palavras, do peso, da energia boa do primeiro mago imperador, do Lumiere, ela se enche de coragem. Ela fala, velho, tu é um babaca que está manipulando todo mundo há 500 anos, só que agora, nesse exato momento, todas as pessoas que tu manipulou estão lutando contra tu. É aqui que tu vai encontrar o teu fim. Porque a gente conseguiu se resolver e unidos somos mais fortes. Pô, que massa, né? Só que o demônio está com as anêmonas sombrias dele. Eu queria que fosse uma maçaroca de energia. Sabe o Nakaba Suzuki de Nanatsu no Taizai? A maneira como ele desenha explosões. Eu queria que fosse naquele traço. A maçaroca de sombras desse demônio. Eu acho visualmente não tão interessante essa anêmona. É não. Mas aí o demônio diz que essa energia sombria está se espalhando e vai chegar nos andares de baixo. E se eles não matarem o demônio, todos os amigos deles vão morrer. Tem que chamar uma ambulância para não deixar a galera morrendo lá embaixo. Aí o Asta fica em pânico. O Patori também, que é nesse momento que ele analisa. Pô, velho, nem o Liste, nem o Urumier conseguiram derrotar o cara juntos. E agora? É aí que o Liste, ó, bota o pau na mesa. Cansei ver esse negócio! O Liste liga o modo Vera Verão, meu irmão. Galera, eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Já pega a magia do Patori, pega a magia do Yuno. Por quê? Ele está pegando a magia dos elfos que estão ali ao seu redor. A gente vê que o Foigoleon ganhou sua batalha. E o elfo que está no corpo de um dos membros da Golden Dawn começa a emanar uma luz, uma energia. A mesma coisa para o Rira, que é o elfo que está no corpo do Rio Boamote, que estava ali lutando contra a Charme, que se revelou ser uma meio-anã com seu lobão. Que massa! É o lobo em pele de cordeiro, né? Que ela tinha as ovelhinhas, agora é um lobão. Outros elfos estão se iluminando. A Charla, que é o elfo que está no corpo da Charlotte Roselay, ali grudadinha com o Yami, lá no último andar. Vemos também que a Mimosa, ao lado do Nozel, percebe que os dois elfos que eles estão protegendo também estão brilhando. No caso, o Rhone e o Lyre. Ué, bem bonito, porque o Lyre meio que desperta e fala o nome do Riste. Todos eles vão mandando suas energias. Até a Fana, que estava lutando contra a Noel e o Jack. Vemos também que o Veto está lá no chão e a sua energia vai em direção ao Riste também. Curioso, né? Cadê a Meryl Leona? Ela já venceu a luta dela, deve estar indo para o palco da batalha. Eu quero muito ver esse mulherão participando. Mas, bom, eu adorei esse plano bem aberto, com todo o design do Palácio das Sombras, mostrando de onde veio cada ponto de energia convergindo para a espada do Riste. E agora sinta isso, demônio. A fúria dos elfos. Galera, é a magia suprema das espadas. A lâmina adormecida do demônio, supremo é um. Que poder é esse, velho? Bro, pra cima do demôniozão, cara. É o que, meu, velho? Acabou. O cara vai se desintegrando. Ao melhor estilo, o Majin Buu recebendo a Genkidama. É uma Genkidama dos elfos, né? A Genkidama do Riste. E vocês viram o rombo que o Riste aplicou na parede? Meu amigo, que magia é essa, velho? Tipo, só tem o vácuo ali na frente de todo mundo, velho. O Asta se tremendo todo aí. Meu Deus, velho. Esse poder mágico tá num nível completamente diferente. Mas, olha, é como a gente falou antes. O Riste foi pegando emprestado o poderzinho, viu? É uma Genkidama elfica. Aquilo não é o puro poder do Riste. Mas, claro, pra ele poder conjurar aquela magia, tem que ter muito poder de dentro pra fora. Pra daí vir o de fora pra dentro. Só que o coração do demônio tá lá. Pera aí, meu irmão. Só eu que vou ligar o modo Vera Verão agora. Epa, meu amor. Não desintegrou tudo. Até a parede virou nada. Aí tá lá o coração. Tudo, tudo. Pelo visto, tem que acertar o coração desse capiroto de alguma maneira. Olha, o que eu achei meio feioso é que essa magia desintegrou tudo. Logo, o coração que tava ali tava no alvo também. Deveria ter ido. Mas não deve ser esse tipo de magia. Vamos voltar aqui. Magia suprema das espadas. Não é de algum elemento. Luz, trevas. E eu acho que é das trevas, hein? O Yami conseguiu cortar o demônio com a magia das trevas. Então, olha só. Temos um caminho. A Duriste não deu certo. Em relação ao coração. Mas uma magia das trevas pode dar. Então você já vê a boquinha brotando no coração. E o cara se reconstrói todinho. O Patori fica cada vez mais assustado, pô. Só que é aí que o Asta percebe. Olha o poder que tava oculto naquela espada. E vocês lembram que o Asta trocou de espadas com o Urist, né? Então, aquela espada tava sendo usada pelo Asta há muito tempo. E olha o verdadeiro potencial dela. Nas mãos do dono. Não é porque tá com o dono. É o potencial daquela arma. Então o Asta vê que, pô. Eu posso extrair todo o potencial da minha arma também. Eu freiei o tridente no começo do capítulo. Mas eu não consegui deter a magia das palavras dele. Ainda assim eu consegui algo. Que foi frear o tridente. Então eu obtive êxito. E se eu evoluir isso? É aí que o Asta se prepara pra superar os seus limites. Eu não tenho nenhum poder mágico. Mas isso me trouxe a capacidade de ter um poder diferente. E é isso que o cara vai emanar no próximo capítulo. Irmão, eu tô doido. Vai, Asta. Mostra pro Urist. Mostra pro Lumiere, pro Yuno. Deixa todo mundo impressionadinho, vai. Porque a gente viu agora no anime. Que a gente analisa o anime toda quarta, viu? No anime semana passada. Quando o Yuno vence o torneio. O Asta fica no chão. Pô, ele vê que o nível do Yuno tá lá em cima. Vai ser difícil superar. E agora esse é o momento do Asta chegar naquele nível do Yuno. Tô louco pra ver, galera. Será que a forma demônio completa... Será que o Asta vai conseguir mandar a magia da escuridão? Então, contradiz um pouco o que ele disse no final do capítulo, né? Eu não tenho nenhum poder mágico, não sei o quê. Mas, pô, se a gente analisou usando o coração do demônio como parâmetro. Que ele só deve se machucar com a magia da escuridão. O Asta deve evoluir a sua anti-magia a um ponto que tem escuridão. Não de magia, mas uma escuridão no Ki. E ele consiga perfurar o coração do demônio. Seria massa se não fosse apenas um trabalho em carreira solo do Asta também, tá? Eu queria muito que ele fosse ajudado pelo Yuno, pelo Riste, pelo Lumiere. Até pelo Pator e pela Securi, por que não? Seria massa ver todo mundo se unindo pra o Asta dar o golpe final e acabar de vez com o demônio. E, claro, ser revelado que era só um. Tem vários. Meu irmão, esse mangá só vai melhorar, viu, galera? Mas é isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Lembra da live hoje às 20h aqui no YouTube. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal e... Nunca teve um canal assim. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de curtir o vídeo. Obrigado.